E a galera vem assim Alô Roberto, alô Sireno Léo Marcos, o persistente de Anísio de Abreu Estava até a distância, a cabeça me enalga Pensei que fosse uma miragem E aproxiei Era tudo real Aquela dona tipo um avião E vou ter cezinha O sonho já está na linha Mas sonhar não custa nada Vem assim ó Com seu pato forte, passando na minha frente Me arrepiei, até o tempo de cabelo Ninguém sabe nada dela Queria descobrir, mexendo com sua mente Mexendo com sua mente Se eu fosse um pôr, já vai querendo eu amo Se eu fosse um pôr, eu dormi pra mais Sua camada é eu que sou um santo Mentira Já cair é tentação Agora o bicho vai pegar É só o macha, 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 macha Vem Agora o bicho vai pegar É só o macha, 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 macha Olha a pedra, macha, macha, macha O persistente E antes do dia meu filho Para todo o Brasil Amor Jesus, vim lá Olha a pedra, gente O St. Passou forte, passando na minha frente Me arrepiei, até uso de cabelo Ninguém sabe nada dela Eu queria descobrir, mexendo com a sua mente Mexendo com a sua mente Se eu fosse um beijavô, me cavar, quem tava lá Se eu fosse um goleandô, me esmarra mais Sua cama, tanto sonzão Mentira, filhão! E agora eu fiz o AKH, reformatá, matá, matá, matá E agora eu fiz o AKH, reformatá, matá, matá Matá, matá E agora o bicho vai pegar É só o matá, 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 matá Não é, vem, vem, vem É só o matá, 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 matá E agora o bicho vai pegar E vem, olha a pedra, renderou Essa composição, você me pula o mar O beijo cedo E eu disse o dia, meu E eu, eee, eee, eee Olha mais um assim Olha, senhor Vem, eee, 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 eee Quando você passa, me deixa vencer Vamos fazer a mistura Pra ficar mais excelente Vamos fazer a mistura Pra ficar mais excelente E eu me olho com esse olhar Não se aproxime Não importa Pode dar que alcancar Não é pra que eu não vou me responsabilizar Cara de bobo Eu sou a cara Do jeito que as coisas vão Posso sair da rotina e deixar De comer o feijão com o arroz Posso comer alguma janta por aí Tecnologia tá avançado Tudo está estamparado E você com esse jeito de santinha Me deixa mais se furado Não sei se você tá na minha Só tá me testando Só tá me zoando Coitado Tá bonitinho Mas eu posso sair da linha A moção é proibida Proposta inexistível Pressão pra todo lado Situação embaralhada Mas o que é bom É complicado Nada é perfeito Bagulho É muito louco Mas pra tudo se dá um jeito É só você dizer que sim A gente se vira nos trinta Se não Eu posso ser o mocinho Posso ser o vilão Ou você quer ser minha erva E eu ser o seu adão Minha onda é diferente Tem um jeito envolvente Alô, Maninho! Onde é estar? Alô, Gerson, o sol rei! Tamo junto! Alô, Fábio! Alô, Fábio! Alô, Márcia! Vamos fazer a aventura Olha! Olha! Alô, Fábio! 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 Alô, Fábio!